E aí havia as tradições de quando era na altura da Coresma, do Carnaval, as pulhas, onde havia uns pulhas antes da Coresma, que eram para se deduzir umas quadras, mas era assim, como é que é dizer, como é que se diz, previsadas. Na altura, eles previsavam, nunca havia um irmão meu, que era o mais velho, o Marcelino, que é que ia sempre quase deitar nestas pulhas, e então aquilo tinha que ir lá sempre em verso. E depois ele disse, eu tenho a minha pulha e tenho aqui um peão, por exemplo, a Maria, que ganhou tomada, o Francisco José Grau, assim, coisas assim do género que eles inventavam conforme a tomada que fosse. Eu ainda cheguei a ter o compadre, depois no dia de Páscoa, se calhava aquele compadre, e no domingo de Páscoa, vinha o compadre com um meio quilo de amêndoas, naquele tempo comprava-se um meio quilo, um quarto quilo, era avulso, e as raparigas faziam um bolo oferecendo ao compadre. E naquele prazo da Coresma, naquele intervalo, a pessoa, se passasse o compadre para a comadre, dizia, ô comadre, reza, era sempre a ver como é que dizia primeiro. Será a comadre que veio ao compadre? Será o compadre que veio à comadre? Então dizia, ô comadre, reza, ô comadre, reza, esta tradição.